oi oi galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galera e a mais um item limited galera que o GC galera pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza quem puder virar membro aí também galera eu agradeço demais é um 99 você já vai virar membro aí e vai estar ajudando o canal financeiramente e tem uma nova função aí também galera que é o que aí para o nosso vídeo galera se aparecer para você aí e você vai para você vai estar ajudando o canal demais mas essa função só aparece para algumas pessoas porque o YouTube está testando ainda e se você for novo te convida se inscrever aqui no canal galera se inscreve aí já deixa o like comenta compartilha estive o Sininho se você fizer esse espaço galera o YouTube vai estar entregando o vídeo aí para vocês beleza vai ter muito mais chance se você tá recebendo o conteúdo em primeira mão e você vai estar me ajudando também galera pessoal esse item é o seguinte para pegar ele aqui ó 250 cópia é nesse mapa aqui ó beleza vou tá explicando aqui ele não chegou ainda galera mas ele já vai tá chegando aí beleza então ele está vindo nessa faixa aqui galera 2 milhões e 200 a 2 milhões e 600 só ele é par que essa calça aqui pode ver que ele é igual essa calça tá aqui tá na roleta aqui ó então tem cópia que ele não vai vir na roleta então ele vai vir aqui porque quando acabar as cópias ali ele tira o item daqui e joga aqui na roleta então como tem muita cópia da calça ele vai vir aqui então vai ser com ponto que vai tá comprando esse item aí daqui a pouco ele já vai tá chegando galera eu já tô trazendo logo o vídeo aqui aqui para quem quiser já tá farmando os pontos tem um minigame ali galera você concluindo minigame ali você vai ganhar 1500 pontos beleza aqui galera quando zerar o tempo aqui você ganha 5k de ponto a roleta que a cada cinco minutos você pode estar girando e pode estar ganhando pontos e se cair na calça você ganha ela aqui aqui galera tem as missãozinha que você pode estar completando aqui aqui é bem diferente para mim para vocês então dê uma olhada aí ver qualquer de vocês aqui galera você completando aqui essas missão aqui ó você vai tá conseguindo a 500 ponto aqui para mim é clicar na tela só ficar clicando às vezes ficar parado por lá correr beleza então galera é isso que vocês têm que fazer para pegar o item novo que vai tá chegando daqui a pouco ele não chegou ainda aí é só vocês virem aqui ver a quantidade de ponto tá adquirindo o item aí se você já tiver pontos anteriores vai ficar bem mais fácil para você se você não tem aí demora um pouco galera porque 2 milhão demora um pouco aí você tá conseguindo beleza pessoal então é isso eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau